Olá, seja bem-vindo. Eu, sendo espírita, vou falar um tema que normalmente não é conversado muito no centro espírita, mas serve para as nossas reflexões. Eu vou falar de Maria, Maria, a mãe de Jesus. Aí algumas pessoas dizem, mas isso vai ficar parecendo igreja. Não, não vai ficar, porque na realidade, Maria é o arquétipo feminino mais perfeito que a Terra conheceu. Segundo, Gustavo Jung, que é um grande mestre do psiquismo, que dá uma informação dessa. O arquétipo feminino mais perfeito. Nós admiramos todos os grandes espíritas, o Bezerra de Menezes, Eurípides Bacassanufo, Quintão, Caimaxchuta, Chico Xavier, etc, etc, etc. E Maria? Porventura, o sujeito esquece que Maria é o espírito puro? Ou pensa que Jesus ia poder ser filho de uma mulher qualquer, de uma mulher neurótica? Maria é o espírito puro, da hierarquia dos espíritos puros. E aí que está a grandeza do entendimento dela. Maria, ela se anula para o crescimento de Jesus, para o aparecimento de Jesus. Veja um exemplo. Maria era adolescente, 12 anos de idade. Quando recebe a informação, a informação que ia ficar grávida do menino que seria o Salvador. E ela seria reconhecida, ela seria bem-aventurada. E ela, 12 anos, é uma adolescente. E ela apenas, num dado momento, ela diz, esse ser angelical que eu venho conhecer, falar com ela, faça a vontade do Pai. Faça-se a vontade. Esse faça-se a vontade é uma marca fantástica dela. Veja esse espírito. Ela fica grávida, sem ainda ter casado. Isso significava, na região dela, apadrejamento. Naquela época, todas as moças sabiam que ia encarnar o Messias. Queria ficar, gostaria de uma gravidez dessa. E ela recebe e, em silêncio, não fala para ninguém. Maria simplesmente confia em Deus. E se faça-se a sua vontade, eis aqui a sua serva. Isso é uma marca forte de Maria. Maria vai visitar a sua prima Isabel. E lá, Isabel, quando recebe a visita de Maria, ela, a criança na barriga da Isabel, que ela estava grávida, começa a pular, é como se quisesse comunicar com o menino, e aí está dizendo, a mensagem da ave Maria da igreja foi aí. Quando, a primeira parte, é a conversa que teve com o anjo, quando ele diz, Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres. E há Isabel, quando diz a segunda parte, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. É a primeira parte da oração que ficou conhecida como oração de ave Maria. E a Maria, ela fica com Isabel, ajudando, Isabel estava grávida, o marido velho, com problemas, e ela ficou ajudando, fazendo os afazeres domésticos com a Isabel. E depois, quando ela vai ter o filho, ela se desloca para Belém, porque havia necessidade do recenseamento, e ela vai para Belém, e quando Jesus vai nascer, Maria Serena não encontrou nenhuma casa que lhe desse guarida, e ela vai ter esse filho numa gruta, numa extremaria. E ela tem esse menino, mas você imagina a força espiritual de uma gravidez, agora imagine uma gravidez de Maria, a gravidez de Jesus, de um espírito altamente angelical, que estava naquele instante ali vivendo com ela. Mas Maria, ela vai viver a experiência, eu estou falando rápido, para poder a gente entender o significado dessa conversação. Maria vai visitar depois o templo, porque a criança precisava do templo, recebe a visita lá do Simeão, da Ana, confirmando todo o trabalho dela, e depois José recebe a orientação, fuja com o menino para o Egito, porque Herodes quer matá-lo. E ela diz, mas o que foi que essa criança fez? E foge. Então Maria, Jesus e José é um fugitivo político lá do Egito. E Maria, em Belém, ninguém deu guarida para ela. Então Maria vai e ficou, eu fico imaginando, depois ela passa a experiência, que vão falando pouca coisa da infância de Jesus, fala quando volta para Nazaré, e que depois o menino vai visitar o templo lá na adolescência, e o menino desaparece, ela volta impressionada, e o menino diz para ela, você não sabe que eu estava tratando das coisas do pai, mas o que eu me impressiono com Maria é, primeiro, ela recebeu a informação, esse menino será o grande salvador, este menino será, o reino dele não terá mais fim, e você será bem-aventurada. E o tempo passou, já tinha passado nove meses de gravidez e trinta anos, o menino estava com trinta anos, mais os nove meses de gravidez, e ele era simplesmente um trabalhador de carpintaria. Um carpinteiro, fazia o que talvez? Uma mesa, uma cadeira, uma janela, uma comieira de uma casa, não sei. Mas, e ela sereno, ela não pôs em dúvida, ele será, o reino dele não terá fim. Ela esperou trinta anos, a maioria se desespera, vai pensar, será que eu estava equivocado, será que eu vi, foi alucinações de minha parte, ela em silêncio, aguarda, a confiança, e irrestrita a Deus. E então, Maria, a partir dali, o menino começa o seu trabalho. E o trabalho começa com Maria convidando ele, dizendo que vai faltar água, vinho, numa festa. E ele diz, o que é que eu tenho a ver com isso? E ela diz, chama o servo da casa e diz, faça tudo como ele mandar. Ela tem certeza da capacidade do filho. E ele faz aquela transformação d'água e vinho. O trabalho de Jesus começa ali com Maria, num dia de festa. Então, a mensagem de Jesus é uma mensagem de alegria, de festa. E aí vai o trabalho de Jesus fazendo, e Maria o tempo todo, aquela fortaleza, aquele silêncio. A única hora que Maria mostra algum roupante de arrogância é quando Jesus está na cruz. Ela é uma das poucas que fica ali ao pé da cruz, como se fosse uma sentinela de plantão. Ali, Maria mostra fortaleza imensa. Ela fica e aquela resignação, aquela fortaleza, aquela paciência, aquela confiança irrestrita em Deus é algo que me pressiona nesse espírito angelical de Maria. Humberto de Campos, Humberto de Campos, numa dos seus livros psicografados pelo Chico Xavier, pela Federação Espírita Brasileira, acho que é Boa Nova o título do livro, ele escreve assim de Maria. Isso serve para esse terminar, você refletir. Ele diz que Maria estava em Efésio. João Batista, João Evangelista cuidava dela, porque é a pedido do próprio Jesus. E ela, quando estava para desencarnar, ela entra naquele estado de coma, quando chamam o João Batista, o João Evangelista, e então, diz assim Humberto de Campos, descreve. Não sei se é verdade, mas tudo indica que foi verdade, serve para as nossas reflexões, nessa maneira bela de Humberto de Campos escrever. Ele diz que Maria, Maria, quando desencarna, vem uma legião de espíritos angelicais receber Maria, anjos que iam levar Maria na direção de Jesus. E Maria, eles esperam Maria mostrar o primeiro desejo dela. E ela mostra como o primeiro desejo, ela visitar todos os lugares que ela esteve com Jesus. Aí, então, eles levam ela para Belém, levam ela lá para o Egito, para Nazaré, o lago de Genezaré, onde Jesus fez belíssimos discursos. lá no Sermão do Monte, leva para todos os lugares, até aqueles momentos lá da cruz, e até mesmo depois da cruz, quando Jesus aparece para os discípulos, inclusive para ela. Então, quando ela vê todos os lugares, eles pensam que agora vão levar ela. E ela, mais uma vez, mostra o segundo desejo. Eu gostaria de ir a Roma, ver onde os cristãos estão sendo assassinados. E eles pegam ela e levam até Roma. E aquela cidade moderna, aquelas bigas, aquelas ruas, calçadas, e Maria diz, não é isto que eu quero ver, eu quero ver onde os cristãos estão presos. E eles levaram Maria lá no Coliseu. Estavam vários cristãos presos ali. E eles presos. E Maria vai com o Espírito, abraçando um a um, que estava ali preso. Ela vai abraçando cada um dele. E chega para uma mocinha, que antigamente os cristãos, naquelas catatumbas, iam cantar cantigas lá naquelas catacumbas, para não se perder, e vinha cantando. E ela chega para a mocinha e diz, minha filha, canta, minha filha, canta. O Espírito de Maria falando com a moça, canta. E a moça começa a entoar uma canção, uma canção daqueles cristãos primitivos. E quando começa a cantar, o soldado entra e diz, está na hora do espetáculo. E empurra eles para o coliseu, que estava, daqui a pouco, ia servir de pastos para aquela esfera, para os leões. E a plateia assistindo. E aqueles cristãos entraram cantando no coliseu romano. Entrando, cantando, para os leões depois devorarem. E a partir desse dia, todos os cristãos iam para a arena, morriam cantando, desde esse dia que Maria mandou a moça cantar, canta, minha filha. E diz que aí os anjos pegam a Maria e levam até Jesus. E o Mestre Jesus disse para ela, a partir de hoje, você vai governar a terra comigo. Você vai governar, você será conhecida como a mãe dos aflitos. Por isso, onde tiver misérias, está a equipe de Maria. Favelas, favelas desconcertadas, cracolândias, hospitais, presídios, vales de suicídio, aí está a equipe de Maria. Por isso, esse espírito, nós temos que ter muito respeito, muita admiração, e feliz de nós, se ainda algum dia, puder pertencer à equipe de Maria, como Bezerra de Menezes a si pertence. Deus lhe guarde uma boa sorte.